Olá, tudo bem? Você sabe como está o consumo de vinho aqui no Brasil? E a troca de nome e logomarca do Twitter mexeu com o mercado. Você sabia? A Heineken traz ao Brasil a celebração de seus 150 anos. E a Netflix ganhou o mercado depois de cobrar pelos compartilhamentos. E o que fazer se o boleto Unimed Limeira não chegar? Ah, eu sou Luiz Paulo Caritá e esta é a Up to Date pela Mega Plataforma Digital Educadora. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Sommeliers, o consumo médio de vinho per capita no Brasil é de cerca de 2 litros por ano, o que demonstra enorme potencial de crescimento em relação a outros países. O consumo no Brasil teve seu pico durante a pandemia. E segundo informações da Organização Internacional do Vinho, relativas a 2022, o consumo per capita em Portugal foi o maior do mundo, 67,5 litros por ano. A França, 47,4 litros por ano. E a Itália, com 44,4 litros por ano. Muito em breve daremos adeus à marca Twitter e a todos os passarinhos. Com essa mensagem postada, Elon Musk informou os usuários sobre novas mudanças feitas na rede social. De acordo com o CEO da Tesla e proprietário da plataforma, o Twitter passará a se chamar X. No dia 23 de julho, Musk anunciou que o domínio www.x.com já direciona automaticamente os usuários ao Twitter. Horas antes, o bilionário também apresentou em um vídeo aquela que seria a nova marca da rede social. A X-Prime conta com estrutura moderna e tecnologia para atender os alunos. Equipamentos de primeiro mundo da linha Matrix e acessórios das linhas Ziva e X-Tram. Treino totalmente digital, climatização, iluminação anti-estresse e acabamentos diferenciados fazem da X-Prime uma academia conceito. X-Prime em Limeira, Avenida Saudade, 1494, área nobre da cidade. A Heineken comemora 150 anos e, para celebrar a data, lançou recentemente uma nova forma de mensurar seu sucesso, através de social listening. A marca apresentou as formas variadas, como os consumidores pronunciam o nome da cerveja. Agora, a iniciativa chegou ao Brasil. Teve anúncio até no Jornal Nacional. Com isso, a versão brasileira da ação foca nas diferentes pronúncias que os consumidores deram para a marca da cerveja. Além disso, a Heineken deverá promover mais iniciativas comemorativas na primeira edição do The Town. A Netflix adicionou 5,9 milhões clientes à sua base no segundo trimestre deste ano, mais do que o dobro do que previam os analistas de Wall Street. O crescimento acontece após a plataforma ter colocado em prática a cobrança pelo compartilhamento de login e senha. Os resultados financeiros anunciados na metade de julho marcam o segundo melhor trimestre da Netflix, desde o auge da pandemia, há três anos. Antes, os analistas previam que a plataforma conquistaria 2,7 milhões de novos clientes no período. Caso o boleto Unimed Limeira se extraviar ou chegar com atraso na entrega da fatura do plano de saúde no seu endereço cadastrado, o cliente Unimed Limeira dispõe de canais para remessa da segunda via do boleto sem necessidade de se deslocar até a administração. No site unimedlimeira.com.br, a opção do boleto para clientes, pessoa física, está em destaque no menu da página principal. Também existe a opção de entrar em contato com o setor financeiro usando o chatbot Atendimento Automatizado no WhatsApp, no número Código Diário 19, número 34048000 e solicitar o envio do documento.